E fora a escola, o que você mais sentiu assim que foi difícil no isolamento? Não poder, assim, fazer festa, chamar os meus amigos aqui em casa, isso também foi difícil. Porque a gente vê nossos amigos bem frequentemente. E esse tempo que você ficou em casa com as aulas, o que você mais sentiu saudade da escola? Ah, conversar com os meus amigos, assim, de perto. Assim, ver eles, conversar com eles e, tipo, sentir que eles estão lá. O que você mesmo, indo na aula, você ainda sente vontade de fazer na escola? Tirar a máscara. Ah, é? Tirar a máscara. É o que eu mais senti vontade. É. E você quer logo tomar vacina? Tá esperando pra chegar logo a sua vez de tomar vacina? Não sei, porque eu tô com medo da vacina, do meu braço ficar parecendo slime de tão mole que vim não mexer. Mas eu também tô ansiosa porque eu vou estar protegida da Covid. E como que você acha que vai ser o mundo quando terminar essa pandemia? Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Por quê? Porque todo mundo vai poder se ver, falar sem máscara. e também vai poder se abraçar, vai poder falar bem pertinho. Isso também vai ser melhor. E esses nossos novos hábitos de limpar tudo, passar muito álcool gel, mesmo com a máscara, não ficar tossindo em cima, se tá doente, não visitar a pessoa. Mesmo quando a pandemia acabar, você acha que isso vai ficar? Bem, sobre ficar tossindo em cima das pessoas e sobre ficar tossindo em cima das pessoas, também não vai, isso já antes já não tinha mudado. Aí tossindo em cima das pessoas, na pandemia não mudou nada. Você tá dizendo assim, que não é uma coisa certa de fazer. É, tossir em cima das pessoas não é muito educado, mas também já é acostumado, porque quando teve a gripe, a gente também não podia tossir em cima das pessoas. E a gripe também foi uma doença bem forte, que deixou muita gente assim, paralisada. Igual a Covid, que também vai deixar lembrança. Conta a pior lembrança que você vai ter da pandemia. É, ficar em casa e usar máscara. E a melhor, tem alguma coisa que foi boa nesse período, apesar de ser uma pandemia? Mas tem alguma coisa que você acha que é útil e isso foi legal? Uma parte, uma parte que eu gostei mesmo, foi assim, ficar mais perto da minha mãe. Porque normalmente, eu não, a gente não tem muito tempo, porque minha mãe tá trabalhando num lugar novo e também, ela fica assim, de anão, indo pro escritório. Aí fica meio... Então, você acha que o mundo vai ser, assim, no geral, resumindo, você acha que as pessoas vão ser melhores ou piores com essa pandemia? Você acha que a pandemia que aproximou você da sua mãe também aproximou as pessoas de outras pessoas? Como é que você vê isso? Eu acho que o mundo vai ficar melhor, porque vai ter a lição que a pandemia aconteceu e não vai ficar mais fazendo isso, tossindo em cima das pessoas e vai tentar, assim, não ficar muito aglomeração, porque o mundo vai aprender, vai ter essa lição de que isso não foi legal e não vai querer fazer de novo, né? E quando falar assim, gente, acabou, foi embora a pandemia, finalmente estamos livres das máscaras. Vamos manter os cuidados, mas finalmente estamos livres das máscaras. Quem vai ser a primeira pessoa que você vai dar um beijo, um abraço? Nossa, essa é difícil. Essa é difícil, tem tanta gente que eu quero ficar junto. Eu também estou com muita saudade de ficar viajando para os lugares, também estou com muita saudade de ficar fazendo isso. Mas, assim, o que eu queria abraçar primeiro, minha mãe e meu pai, já eu abraço todo dia, durmo com a minha mãe, basicamente. Ela está na minha cama comigo. E o meu pai, eu vejo ele toda noite e às vezes toda manhã. Bem, mas quem eu queria muito abraçar, poder abraçar, é as minhas amigas da escola. E aí E aí E aí